Eu quero churú, eu quero churú Eu quero churú, eu quero churú Eu quero churú, eu quero churú Eu quero churú, já cantei barabará Já cantei berê berê Já cantei o ch chá chá Pra você pise lelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do Ice eu te pego E do chá 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 Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Nesse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomatoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu vou te assar Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um chachá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba, já pegou em povo alegre Explodiu em flor e faz a bombou Aqui no sul, aqui na paz, o verão vai pegar Então faz um chachá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar Eu, 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 eu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau